O primeiro passo quando diagnosticamos e vamos decidir uma cirurgia é avaliar a reserva ovariana. Indiferente do médico que for cirurgião, ginecologista ou outro médico que tenha diagnosticado tua endometriose, o primeiro que deve ser feito é avaliar a reserva ovariana. E depois definir, segundo a reserva ovariana, se vamos preservar a fertilidade ou se vamos engravidar ou se vamos para a cirurgia. Sempre cuidando da qualidade de vida dessa paciente. Porque vai ter situações nas quais nós vamos ter uma qualidade de vida muito prejudicada e que não nos dá tempo talvez de preservar a fertilidade. Mas realmente hoje com as técnicas e os protocolos disponíveis de fertilização in vitro é muito fácil você em 15 dias, em 20 dias, pelo menos fazer uma preservação da fertilidade. Se você chega no consultório hoje em 5 a 7 dias, posso estar começando uma estimulação para preservação da fertilidade indiferente do estágio que você estiver do teu ciclo menstrual. Claro que sempre nós tentamos iniciar da melhor maneira e tudo mais, não há sempre essa possibilidade. Às vezes precisamos aumentar os tempos, como agora, por exemplo, também algumas pacientes que estão fazendo suas captações agora, sem perder tempo. Para quê? Para ter já seus embriões, para não perder reserva ovariana, para não perder capacidade, para não perder potencial da idade também. Bom, então, cirurgia, primeiro estágio, avaliar a reserva ovariana, preservar a fertilidade. Ou, se temos uma boa reserva ovariana, podemos ir para a cirurgia. Depende também do que? Da idade. Segundo, qualidade de vida é o que vai nos dar a decisão final. Se minha qualidade de vida está boa, mas está boa, eu não preciso operar essa endometriose naquele momento, vamos primeiro fazer uma fertilização in vitro, se é que ela deseja engravidar, ou fertilização in vitro para preservar esses óvulos, e depois passamos para a melhora da qualidade de vida com a cirurgia. Por quê? Porque a cirurgia, ela pode, sim, prejudicar tanto a parte anatômica como as estruturas, ou seja, a parte anatômica de que ela não fique perfeita para você engravidar em casa, principalmente se nós temos um grau de endometriose, grau 3 ou 4. Quando a gente tem um grau de endometriose, ou seja, um estágio de endometriose 1 ou 2, que são os estágios iniciais, aí sim a cirurgia tem um efeito mais benéfico. Aí sim podemos pensar. Em mulheres de menos de 35 anos, sim podemos pensar que talvez vale mais a pena. Então, quando temos, por exemplo, um cisto de endometriose, um cisto de endometriose, a paciente deve estar totalmente ciente de que sua reserva ovariana vai diminuir com a cirurgia. Tanto com uma cirurgia que seja minimamente invasiva, como uma cirurgia mais invasiva. Podemos ter uma diminuição da reserva ovariana, diminuição do tamanho do ovário, perder esse ovário também em casos mais complexos. Qualquer cirurgia, aparentemente, por mais mínima que seja, parece ter um efeito negativo na reserva ovariana. Cirurgia de endometriose em estágios iniciais são as melhores candidatas para conseguir gravidez depois da cirurgia. Então, se eu tenho uma paciente entre 35 e 37 anos, no máximo, uma boa reserva ovariana, talvez sim valha a pena fazer uma cirurgia quando está nos estágios iniciais. Claro que nunca vamos para a cirurgia sem pedir um espermograma. Porque, imaginem que nós descobrimos que seu marido tem uma quantidade espermática baixíssima e vocês vão fazer uma cirurgia que vai diminuir tua reserva ovariana para engravidar em casa. E acontece que teu marido, ele terá uma quantidade baixíssima de espermatozoides e, na prática, você não conseguirá. Aí nós vamos ter um prejuízo por diminuir a reserva ovariana e sendo que não avaliamos seu marido. Então, muito importante. Tenho endometriose, interessante consultar o especialista. Isso pode ser feito agora também, etc, etc. Sempre é importante vocês terem uma opinião, porque essa opinião pode... Essa opinião de um especialista hoje, por mais que tenha seu custo, de que a maioria são consultas particulares, mas por mais que tenha esse custo, pode te economizar muito dinheiro lá no futuro, muita dor de cabeça, muita dificuldade para gravidez, lá no futuro, quando você deseja engravidar, se é que hoje você não deseja. A cirurgia para endometriose, nos estágios mais avançados, temos que ter um extremo cuidado com a reserva ovariana, porque o risco é alto de complicações, com muita dificuldade para engravidar, e o foco tem que ser, sim, na preservação da fertilidade. Estádios iniciais, muitas chances de gravidez, mulheres menores de 35 anos, principalmente, sempre com reserva ovariana avaliada, né? Temos pacientes aqui, eu lembro de um paciente de 26 anos com uma reserva ovariana mínima, 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 e infelizmente, essa paciente, lembro dela até hoje, nós tentávamos, insistíamos, tinha 2, 3 óvulos, e realmente a qualidade não era boa. Essas pacientes eram uma paciente que tinha passado por várias cirurgias endometriose, e era super nova, infelizmente, teve uma reserva ovariana muito prejudicada.